Os anos de outros partidos, de outras épocas, e sou presidente de uma entidade, Associação dos Amigos da Praça Benedito Caniço. Foi um grupo de 20 pessoas na época que fizeram uma definição contra o Jânio Quadro, na época, prefeito, porque queria mudar a praça. E com isso fizemos uma praça, uma feira, que hoje é autossustentável. Não é prefeitura que paga aquilo lá. Nenhum vereador manda dizer que precisa pôr fulano, ciclano ou beltrano. Já quiseram fazer isso, não fizeram. Porque é o pessoal que tinha a qualidade de querer fazer uma grande organização da sociedade civil. Essa eu nunca fui expositora e nem o pessoal que fez, não fez. É uma feira que tem 24 anos de vida, é a única feira, ela e o Mastri, que conseguiram vencer todas as coisas. E quanto ao partido que eu sempre fui do PSDB, eu só tenho que dizer a vocês o seguinte, ouço essa conversa aqui e eu fico... eu fico... não sei eu como que eu fico. Eu sou uma militante de muitos anos, há um ano, dois anos, que eu nunca mais fui convidada para uma reunião do diretório do PMDB. De Pinheiros, eu sou de Pinheiros. Do PSDB. Do PSDB, desculpa. Do PSDB. É que o PMDB sempre está um pouco no meu coração, de antigamente. Mas eu sou uma pessoa que nunca fui convidada. Nunca fui convidada à direção partidária para discutir alguma coisa. Então, quando eu ouço algum discurso de companheiros que vêm dizer, isso é balela. O partido não tem se reunido. Eu tenho companheiros, amigos meus, que são do Butantan, que tem quatro pessoas que reúnem de vez em quando. O diretor do Butantan. Então, essa é a minha visão dessa coisa partidária. Eu sou muito 100%, sabe? Ou o partido se coloca hoje com posições definidas, que não tem se colocado. Eu abro o jornal, não vejo um pronunciamento de uma direção partidária. Não vejo um Serra, que é um péssimo, Serra não, desculpa, o Guerra, que é um péssimo presidente do partido. E que não fala nada sobre nada. Eu abro o jornal e fico abismada com isso. Então, eu acho que nós não podemos ser cínicos. Nós temos que ir para a rua, chamar os nossos companheiros. Ou vão reunir ou não vão. Porque cinismo, eu estou até aqui de cinismo, sabe? E eu quero vir aqui nessa reunião de lançamento do André Matarazzo. Que quero ver se estarei dentro dessa campanha. Ou de outra, não sei. Isso depende de como essa coisa vai se conduzir. Eu quero estar numa campanha. Espero que seja do André Matarazzo. Temos algumas divergências que vamos conversar depois. Muito obrigada. O importante...